A Aurora Boreal é o caminho que eu escolhi. Hoje, na minha vida, eu tenho todo o tempo do mundo, mas eu não tenho tempo a perder. E a gente está aqui nesse mundo para realizar sonhos. E eu tenho certeza que, depois de mais de 10 anos caçando a Aurora Boreal, a Lapônia é um dos lugares mais fascinantes para essa atividade. Olha que diva! Olha isso! Olha que rosa! Olha que rosa! Olha isso! Quando a gente está na Lapônia, a gente entra num quadro pintado à mão. A gente não sabe se é fotografia ou se é uma pintura. Porque as paisagens são simplesmente indescritíveis. A Lapônia engloba a Rússia, Noruega, Finlândia e Suécia. E aqui, junto com o povo Sami, a lenda do Papai Noel se mantém viva. Assim como as renas que puxam os trenozinhos do Papai Noel. Em todas as expedições, eu estou à frente. Eu venho em todas elas, junto com o meu staff brasileiro. E temos uma equipe no Brasil por trás, dando todo o suporte. Todas as atividades são feitas com ônibus exclusivo e também com motorista local, que é primordial, além da segurança, estar dentro da lei de transporte dos países do Ártico. Todos os hotéis são escolhidos para que a gente tenha conforto, segurança e com a possibilidade de ver a Aurora Boreal do próprio hotel. Onde ela estiver dançando para nós, estaríamos prontos para recebê-la. Olha que lindo lá! Uau! Caramba! Coisa linda! O nosso roteiro tem muita emoção colocada. Eu não estou aqui apenas para guiar vocês. Eu estou aqui para realizar o seu sonho. O seu sonho é o meu propósito. 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 Não parece uma pergunta.